Macaé e Kissamã entraram em campo buscando a primeira vitória na Taça Guanabara e apesar de uma ascensão ser a casa das duas equipes, o público não passou de 700 pessoas. O Macaé dominou o jogo desde o início e aos 10 minutos, Norton cobrou o escanteio. A bola desviou em Bruno Neves, que marcou o primeiro gol do Kissamã na Série A. Gol contra. No final do primeiro tempo, o lateral esquerdo Rodrigo Fernandes ampliou num belo chute de fora da área. Na segunda etapa, o Kissamã foi melhor e tentou levar perigo ao gol de Luiz Henrique. Num cruzamento pela direita, Rinaldo quase marca de bicicleta. O Macaé administrou o placar, somando seus primeiros pontos na competição. Três pontos hoje nos dão uma tranquilidade porque a gente sai daquela zona do desconforto, que é a zona do rebaixamento. Então a gente espera poder, no jogo Madureira, pelo menos pontuar. Acho que todo ponto que você joga contra equipes do mesmo porte, fora de casa, sempre tem um benefício positivo. Fico feliz pela partida, pela vitória, que é o mais importante. No finalzinho, a perna pesou, a gente cansou um pouquinho, mas o que prevalece é o conjunto do grupo, é a vitória, os três pontos que a gente precisava desses pontos para a gente confiar mais e buscar essa sequência de vitórias. E o menos vai ser que a gente também ganha mais e curto da puesa. Obrigado.